Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje Dudu Sperbi e Toneco da Costa fazem o som ao vivo aqui no estúdio. Eles falam sobre o show em homenagem a Elis Regina, que acontece no Café Fonfon. Vamos conferir ainda uma amostra de fotografias sobre o bairro Restinga. Vamos conversar também com integrantes do grupo Tielistas, que se dedica ao estudo do violoncelo na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre. E a gente começa com artes visuais. Hoje é o último dia para conferir a amostra coletiva sem suporte no acervo independente. Uma exposição que questiona necessidades de enquadramento da arte nos trabalhos de 17 jovens artistas e que reinterpreta o espaço em que as obras ficam dispostas. Toda exposição é uma instalação também, né? Então o fato de ela estar suspensa no ar, o pessoal poder passar por elas, mexer, tocar, virar. Eu acho que é isso, essa interatividade um pouco e não só aquela estar parada olhando para alguma coisa, assim, eu acho que é um pouquinho de... o que a gente pode trazer de diferente um pouco, né? Eu achei um pouco inovador, um pouco não, bastante inovador, assim, a questão de como elas estão posicionadas e do fato de tu poder levar, assim, porque isso é uma coisa que a gente vê que quando a gente começou a frequentar aqui, o público, às vezes, ele realmente quer levar para casa na hora, assim, ah, já posso levar, já posso buscar. Então, principalmente essa parte foi a que eu achei mais interessante. Tanto para o artista, eu acho que ele já tem que pensar que o seu trabalho vai ir para uma amostra desse estilo, né? E também eu acho que do público que talvez esteja um pouco acostumado com aquele quadro na parede, assim, então trazer um pouco de interatividade para coisas, né, que não sejam interativas, mas sim trabalhos de desenho, né, enfim, trabalhos de foto e tal, eu acho que é uma coisa que traz um pouquinho de novidade, assim. O meu trabalho, ele é bem cotidiano, assim, são recortes de coisas que eu enxergo, é bem urbano, assim, na verdade, eu acabei trazendo algumas coisas que eram mais de natureza, que é bem diferente do que eu faço normalmente, então isso foi muito legal da exposição, da gente não precisar se focar tanto numa série tão específica, assim, é isso que eu achei muito legal, mas o meu recorte, ele é bem cotidiano, são coisas que são encontradas, assim, são partes da cidade, da vida de todo mundo. Eu procurei pensar, na verdade, os trabalhos justamente para isso, assim, trazer meios que são mais fáceis, sabe, meios que são mais acessíveis e eu vi isso ao longo de todos os outros trabalhos que eles estão por aí, né, o suporte, principalmente uma coisa mais fácil, eu usei papelão, usei xerox, e eu acho que os outros artistas que vieram também procuraram trazer coisas mais simples, assim, né. Um grupo de músicos se dedica ao estudo do violoncelo na Lomba do Pinheiro, Zona Leste, aqui de Porto Alegre. É o Cellistas, que está captando recursos através de um projeto de financiamento coletivo. Sobre o projeto, eu converso agora com a Marta Britsky e com o Wesley Kingeski. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Marta, quanto tempo você já está ali pela Lomba do Pinheiro, trabalhando com o pessoal? Nós estamos trabalhando há mais ou menos quatro anos. Nesse formato atual, faz dois anos que a gente está trabalhando, a gente atua de uma forma independente, somos um projeto social que se destina para crianças e para jovens violoncelistas. E ele iniciou anteriormente num outro espaço da Lomba do Pinheiro, vinculado a uma escola, e agora, há dois anos, ele é independente. Ah, então a diferença que, agora tu diz, a partir de dois anos que vocês têm trabalhado de maneira diferente, é que vocês não têm mais esse vínculo com a escola que vocês tinham anteriormente. E quando vocês tinham vínculo com a escola, a escola dava algum tipo de apoio além do espaço físico? Como é que é a questão? Sim, era vinculado a um outro projeto musical e, a partir de então, a gente começou a ter esse projeto independente para poder desenvolver mais o ensino específico desse instrumento do violoncelo e dessa formação que é a Orquestra de Violoncelos, que é uma formação bem específica, que quem iniciou esse tipo de formação foi o nosso compositor brasileiro, Vila Lobos. E a gente procura, então, através de repertórios didáticos, pedagógicos, já introduzindo essa sonoridade desde o início da formação do aluno. Marta, por que só o violoncelo? Por que, de repente, não pensar em outros instrumentos, agregar outras pessoas, outros professores? Por que trabalhar só com o violoncelo? Sim, é uma proposta, mas agora, nesse início, a gente teve que se focar no instrumento, o nosso instrumento, para, a partir daí, poder crescer o projeto. Bom, quatro anos já tem o projeto, então, tu está desde o início, então, da formação. Tu já está ajudando a formar novos alunos, isso aí? Sim, sim, exatamente. Todos os alunos mais antigos, assim, eles estão tendo um trabalho de aprender a dar aulas, né? Então, a gente está recrutando, assim, novos alunos, para também ir para o projeto crescer mesmo. Uma ideia de compartilhar esse conhecimento que vocês adquiriram dentro da escola. Sim. Dentro do grupo, né? E o que mudou na tua vida, cara, começar a estudar o violoncelo? Bah, mudou muita coisa, assim, abriu todos os horizontes, né? Imagináveis. Eu tive vontade de entrar numa universidade, assim, depois que eu comecei a estudar o violoncelo. Antes eu não sabia o que eu queria, mas agora, como é uma coisa, assim, que eu sei que eu gosto, eu tenho, digamos, uma missão, um objetivo que eu quero seguir. Bom, até porque a gente estava conversando aqui em office, assim, é um instrumento que necessita de uma dedicação bastante grande, né? Bastante horas de estudo. Então, quando tu descobre que tu é predisposto a fazer isso e tu quer realmente fazer isso, fica mais fácil, né? Tu te dedicar e ir adiante, né? Sim, sim. Aquilo ali não tem conversa, assim, tu tem o que fazer. Tu quer fazer. Bom, além dessa parte didática, tem a parte de apresentação, né, galera? O pessoal tem se apresentado nesse formato com apenas violoncelos? E como tem sido essas apresentações, Marta? As apresentações têm sido bem frequentes e são sempre enriquecedoras e a gente procura se apresentar em diferentes espaços, né? Então, ano passado a gente se apresentou bastante no Parque da Redenção, aos domingos, no Brick, para mostrar também para as pessoas no espaço mais centralizado, o nosso trabalho é chamar a atenção das pessoas. Nos apresentamos no Instituto Goethe, nos apresentamos no Teatro São Pedro, no musical Évora. Também nos apresentamos em outros lugares do Brasil. A gente já tocou no Rio de Janeiro, num evento internacional que se chama Rio Cello, que é um evento que ocorre todo ano, só com violoncelistas. E o nosso grupo foi convidado para representar o Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que algum grupo daqui do Rio Grande do Sul foi se apresentar. Então, são diferentes, e lá na Lomba do Pinheiro também, bastante. Então, são diferentes locais e diferentes vivências para os alunos, que também é importante esse compartilhamento e esse conhecimento que eles vão adquirindo. Você acaba tendo um grupo de estudo e um grupo de apresentações, tem grupos diferentes, isso dependendo do estágio do aluno, ele apenas continua estudando e uns apenas apresentam isso? É, a gente procura, assim, que todos apresentem. Então, a gente tem um repertório onde todos podem tocar, inclusive as crianças que estão começando há um mês, dois meses. Outros repertórios que são um pouco menos pessoas, outros um pouco menos, mas a nossa ideia é sempre fazer arranjos que englobem o máximo de músicos possíveis. Porque, assim, a criança que está começando agora, ela já vai tendo todo um contexto musical. Ela não fica isolada numa sala de aula fazendo uma coisa... Ou sozinha. Ou sozinha. Bom, e para que vocês mantenham esse projeto que é totalmente independente, vocês estão com um projeto de financiamento colaborativo, que é um pouco diferenciado dos financiamentos que a gente normalmente vê, né? É um financiamento que contribui uma vez, uma ideia de um patrocínio, de um apoio mais contante. Queria que tu falasse, Marta, sobre isso. Sim, como é um projeto independente, a gente se mantém através, assim, de recursos próprios, cada um contribui com alguma coisa, né? E também algumas pessoas, amigos, pessoas da comunidade contribuem para que ele se mantenha. Então, a maioria dos alunos não tem muitos recursos, então, alguns não podem contribuir com nada. Então, temos amigos que mantêm as mensalidades desses alunos para eles poderem participar. E essa ideia do financiamento coletivo recorrente é uma ideia de uma proposta, uma plataforma que tem na internet, se chama Unlock, onde os artistas se cadastram ali e o público, a plateia, a comunidade em geral que quer ajudar, ele se cadastra também no site como apoiador e escolhe um valor mensal para ele colaborar, que pode ser a partir de 15 reais. E daí, esse valor vai sendo descontado diretamente do cartão de crédito dele, mensalmente. E quando ele desejar não fazer mais essas contribuições, por não poder ou não estar apto no momento, ele também só se descadastra e fica tudo ok. Isso são contribuições, então, o apoio, ele é mensal. Ele é mensal, é uma contribuição mensal, como se fosse aqueles antigos carnês, né? Que existiam anteriormente, mas é via internet que facilita bastante a vida das pessoas, que hoje em dia é tudo tão corrido, né? E a pessoa está sempre a par, assim, do que está acontecendo no projeto. A gente procura sempre mantê-la informada. Bom, os endereços apareceram na tela aí, mas vale lembrar que o www.tielistas.com tem mais informações para acompanhar o projeto e também ajudar o pessoal a manter o projeto vivo ali. Obrigado, Marta. Obrigado, Wesley, pela presença. A gente que agradece. Conheça agora a amostra para enunciar cotidianos, imagens da periferia, em cartaz na oficina Sapato Florido, no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. A exposição foi criada dentro de uma iniciativa que teve como objetivo produzir imagens e narrativas do dia a dia da Restinga, bairro da Zona Sul de Porto Alegre, um dos maiores da cidade. A ação foi desenvolvida em dois momentos. As fotografias foram produzidas por moradores e passaram depois por intervenções criativas como pintura e colagem. Para enunciar cotidianos e imagens da periferia, quer instigar a reflexão do cotidiano no local como forma de dar visibilidade a esse bairro que é tido como um quilombo por muitos dos moradores e questiona o lugar do indivíduo dentro das comunidades situadas às margens dos grandes centros. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com Dudu Sperb e Toneco da Costa. Sabe quanto eu chorei Naquele dia Dezenove de janeiro Inteiro Qual todos os cantos Chegando ao fim Inteiro Qual todos os cantos Chegando ao fim Alguma coisa solta voa no céu Do Brasil Cantando no sonho saudade Vou me apetuar O tempo passando O tempo passando, passando Não me acostumei Me conforta Me conforta Me conforta Me conforta Me conforta Me groupe Sabe quanto eu chorei Naquele dia 19 de janeiro Inteiro, qual todos os cantos chegando ao fim Inteiro, qual todos os cantos chegando ao fim Alguma coisa solta voa no céu Do Brasil Cantando no sonho saudade Vou me habituar O tempo passando, passando, não me acostumei Me conforta Ser feliz Contemporâneo De eles Me conforta Ser feliz Contemporâneo De eles Sabe quanto eu chorei Sabe quanto eu chorei Sabe quanto eu chorei Laia, la daia Sabatana Vemaria Lá é la daia, sabatana ver Maria Lá é la daia, sabatana ver Maria Lá é la daia, sabatana ver Maria Por amor andei já Tanto chão e mar Senhor, já nem sei Sabe quanto eu chorei Sabe quanto eu chorei Mas sabe quanto eu chorei Alguma coisa solta voa no céu E hoje a gente recebe os músicos Dudu Sperbe e Toneco da Costa que apresentam o show O Que Tinha de Ser nesta quarta-feira no Café Fom Fom e a apresentação marca os 34 anos sem eles, Regina. Essa música é uma homenagem, Elis, em que contexto ela foi feita? Essa música foi uma homenagem feita para eles, Regina, pelo Toneco da Costa e pelo Giba Giba no momento em que eles souberam que ela tinha falecido, que ela tinha nos deixado. Pois é, para a gente que é contemporâneo de Elis, eu tinha 21 anos no dia 19 de janeiro de 82 e a gente teve aquele baque da surpresa, todo o país teve esse baque. Eu também chorei muito e eu acho que a música traduz bastante isso. Mas o que me surpreende positivamente é que 34 anos depois a obra de Elis continua viva, contemporânea também e ao mesmo tempo dialogando com a nova geração. Essa é uma coisa impressionante, Elis, porque ela está aí, ela continua, nas rádios que tocam música brasileira, ela continua tocando, nas prateleiras das lojas os discos dela estão aí, estão sendo feitos filmes, novas biografias, quer dizer, não para nunca. Eu acho que é por isso, a Elis, na verdade, foi um gênio da música, uma cantora incomparável, uma das maiores cantoras do mundo, e que realmente tudo que a Elis fez, ela fez com aquele talento imenso e com o coração e muito antenada nas coisas que estavam acontecendo. E eu acho que nessa coisa, nesse fio da vida, assim, então acho que a obra dela é muito carregada disso, de uma coisa que não tem prazo de validade, que não se esgota nunca, porque ela refletia justamente sobre o viver e o estar aqui, e ser um ser humano e as emoções, enfim, e a arte, tudo isso. No repertório de vocês alguns sucessos, como o Vida de Bailarina, que a gente vai ouvir agora. Tá legal, vamos lá. Quem disserrar a cortina da vida da bailarina Que no fundo do seu peito abriga um sonho desfeito Ou a desgraça de um amor Os que compram o desejo Pagando o amor a farejo Vão falando sem saber Que ela é forçada a enganar Não vivendo pra dançar Mas dançando pra viver Quente serra A cortina da vida da bailarina Há de ver cheio de horror Que no fundo do seu peito Ela abriga um sonho desfeito Ou a desgraça de um amor Os que compram o desejo Pagando o amor a farejo Vão falando sem saber Que ela é forçada a enganar Não vivendo pra dançar Não vivendo pra dançar Mas dançando pra viver Não vivendo pra dançar Que a gente tem feito sempre Mas vai ter novas canções Fala lá Inclusive Uma canção que foi vista aqui Agora Um pouquinho antes de começar O programa Que a gente vai colocar No show do Isso Mas pra quê É, a gente toda hora Porque o repertório de Elisa É um repertório tão vasto, né? A Elisa cantou tanta coisa, né? Mesmo coisas não gravadas A gente tem no repertório Coisas que ela não chegou a gravar Mas que ela gostava E que ela cantou em algum momento Então a gente procura, na verdade Fazer, assim, alguns sucessos Mas muita canção Lado B, como a gente diz, né? Menos conhecidas E até coisas que ela não chegou a gravar Então, Neco A gente costuma falar Sobre a influência que a Elisa Teve entre os cantores e cantoras, né? De que maneira ela influencia Um instrumentista? É pela exigência, né? As escolhas da Elisa Sempre exigiram dos músicos Uma novidade, né? Na forma de harmonizar Na forma rítmica Porque ela é muito rítmica E de um domínio Da melodia Da canção Da precisão Aonde queria chegar Que obrigava os músicos Até hoje obrigam, entendeu? De buscar sempre uma forma Em que se fique Um pouquinho abaixo Ou do lado dela, entendeu? É bom É bom por isso É muito bom por isso E a gente busca isso muito De criar coisas, né? Coloridos Para realçar Essas coisas tão bonitas Que ela fez Bem O show Que tinha de ser com Dudu Sperb E Toneco da Costa Acontece nesta quarta-feira Nove horas da noite Lá no Café Fonfon Rua Vieira de Castro Número 22 E a gente termina O programa de hoje Com mais uma canção De Elis Regina Mestre Sala dos Mares Por favor Há muito tempo Nas águas da Guanapara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como Almirante Negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E por batalhões de mulatas E rubras cascatas Jorravam das costas dos negros Entre cantos e chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão Que a exemplo do marinheiro Gritava então Glória aos piratas As mulatas As ceias Glória a cachaça A cachaça E as baleias Glórias Glória a todas as lutas Glórias Glórias Salve o Almirante.